E aí caras, aqui é o Yaraque, vamos falar de novo da série de Fallout aí, mais especificamente sobre o segundo ponto que eu tô vendo mais críticas à série aí, vai. O primeiro tinha sido sobre, ah, a série tem humor demais, o que pra mim é uma completa balela. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso, como a série de Fallout é cheia de humor sim, faz todo sentido a própria série ser retratada dessa forma. Seria até esquisito, todo mundo todo sisudo lá, sério, ao extremo e tal. A série de Fallout é cheia de bizarrices, isso aí é cômico por si só. Então assim, faz total sentido. O segundo ponto que tá sendo muito criticado é que não, a série já tá cheia de ideologia, já tá cheia de influência da cultura woke, ou como é conhecido no Brasil, a famosa lacração. E já fazendo um prelúdio, eu odeio essa merda, tá? É o que me faz desistir de assistir um monte de série de filme por aí, quando eu já vejo que vai ser contaminado por ideologia. É, quando eu já vejo que não é uma história por si só, mas na verdade alguém querendo implantar, é, coisas assim, mensagens do mundo real ali, como analogia, como um paralelo. Isso deixa a minha... estraga a vontade de ver o negócio. Porque não é uma obra por si só. É, ai, queremos passar um recado e tal. Estraga completamente a minha vontade de assistir. Então, dito isso, é, a partir do momento que eu vou falar aqui hoje que Fallout não é isso, é, é uma opinião bem, bem sincera. Eu não tô, é, passando pano pro negócio, porque é um negócio que eu odeio. Se tivesse isso, eu ia tá descendo o cacete em Fallout. É, não é uma parada que acontece. Vamos lá, pra fazer uma explicação aqui, bem honesta aqui com vocês, vamos começar do zero. Pra quem nem sabe o que é que é essas paradas, porque muita gente não, não conhece isso daí, não sabe o que tá por dentro e tal. O que que acontece? Antigamente, a gente tinha muitas séries, por exemplo, que eram, é, temáticas sobre um determinado assunto e tratavam aquele assunto muito bem. Vamos supor, todo mundo aqui deve ter crescido, ou talvez tenha gente muito velha e talvez não assistiu, mas, no geral, a maioria de vocês devem ter visto. Todo mundo odeia o Chris, um maluco no pedaço. Séries de comédia com temática de, não todos os episódios necessariamente, vai, mas uma, pelo menos, todo mundo odeia o Chris era direto. Mas, é, pelo menos em determinados momentos, tratava sobre racismo, especificamente lá nos Estados Unidos. Então, tinha episódios muito sérios, tinha situações muito sérias, apesar de serem séries de comédia, que tratavam muito bem. Também, séries que eram temáticas, que os personagens principais eram famílias negras, então, fazia todo o sentido do mundo isso ser tratado ali. É, você tinha, por exemplo, um filme muito bom, que eu acho, As Vantagens de Ser Invisível. Você tinha lá temáticas tratadas também sobre minorias aí, né, de forma bem tratada. Era um filme dramático, por exemplo. Eu sei que é baseado num livro, mas o livro eu nunca assisti. Ele vai lá e trata muito bem sobre os assuntos que ele se dispõe. E eram coisas mais focadas. Você tinha, por exemplo, filmes que não tinham nada disso por trás. Beleza, hoje você ainda vai achar um outro, mas antigamente era direto. Se você for pensar, talvez, em vários dos melhores filmes da sua vida aí, não tinha nenhuma mensagem no final. Tinha um roteiro bom, algo acontecendo de bom ali, e beleza, podia ter uma mensagem, mas uma mensagem mais genérica pra vida. Não exatamente algo contaminado por ideologia política. Então, se você for pensar o Miranha lá atrás, a primeira trilogia, cara, era literalmente só a história do Homem-Aranha ali. Era o Pedro Parker se fudendo ali, sem dinheiro, tendo que se virar, tentando conquistar a mina dele lá. E era isso, você não tinha mais nada. Você pegava lá um Batman lá, a trilogia do... a trilogia mais recente aí. Era extremamente boa, era só a história de como o Batman é foda ali, salvando a cidade. E é isso, com vilões extremamente insanos, era bom demais. Se você fosse pegar Matrix, cara, era literalmente aquele universo ali só contando aquela história. Ah, tem um monte de gente que faz um monte de paralela e tal. Beleza, mas era uma história por si só. Não tinha nada tão subliminar claramente ali. Tem diversas interpretações? Tem, mas tava muito claro. Você pega Senhor dos Anéis, era de cabo a rabo só aquela historinha lá. Beleza, você pode falar... Ah, mas a Elwyn lá tava querendo ser mulher empoderada e tal. Cara, qual que é o problema, assim, exatamente? Ter uma personagem lá que era específica. Não é que tava um exército de mulheres, de repente, entrando pra marcha de um tempo medieval pra lutar. Era uma personagem específica que é totalmente cabível dela aí querer lutar, querer fazer a diferença pelo reino dela. Isso acontece em vários cenários, por exemplo, Game of Thrones, você tem a Brienne lá que era porradeira. Inclusive, ela faz todo o sentido do mundo, porque ela era gigante, né? Então, ir pra guerra faz todo o sentido. Biologicamente, já não fazia sentido ter mulheres na guerra. Então, obviamente, não teria lá no passado. Agora, uma ou outra que quero ir de todo jeito, que vou me disfarçar pra entrar na parada. E vou lá e vou batalhar sem discursinho, sem nada. Só foi lá e quero ajudar a salvar meu reino. Cara, isso é foda. Era uma personagem foda lá. Hoje, não é o que acontece. Hoje, quase tudo é contaminado. Você pode ver que o humor é muito politicamente correto. Você não pode ter piadas escrotas mais na visão majoritária, vai, de quem tá controlando aí a mídia no geral. Se for pensar, séries como The Office não existiriam hoje. Você pega How I Met Your Mother, saiu How I Met Your Father recentemente, e é uma merda. É um humor sem graça. É o humor permitido, que é uma bosta, basicamente. O que tem hoje é um monte de série que tem um tema específico, talvez. Eu tava citando séries de humor aí, mas séries normais que tem um tema específico, que tem uma história, e vão lá e contaminam com um monte de pauta ideológica. Posso dar exemplos aqui, séries que eu comecei a ver, achei interessantes e depois iam estragando. Tem Umbrella Academy, que é uma série de super-heróis, basicamente, que a proposta inicial era muito boa. Um monte de heróis desajustados ali. Nem heróis, pessoas que por acaso tinham poderes, não eram heróis de fato. Mas pessoas que tinham seus poderes ali, todo mundo meio maluco. Beleza, primeira temporada funciona muito bem. Todos os personagens ali, no geral, são ok, funcionam e tal. Chegando na segunda, literalmente colocaram todas as pautas ideológicas de uma vez. Só porque sim. Então isso daí, pra mim, já é uma manipulação. Já é querer passar uma mensagem pra quem tá assistindo, ao invés de simplesmente ser uma obra boa e ponto final. Outro exemplo, uma série chamada Atypical, que eu assistia, era basicamente sobre um moleque autista e ver como que era a vida pra ele. Os perrengues que ele tinha que passar pra superar e tudo mais. O que é muito bom, é uma proposta muito interessante, funciona muito bem lá no começo e tal. Só que isso vai desenrolando pra outros problemas que não tem nada a ver com ele, a ponto de, na última temporada, pouco aparecer ele. É mais importante as mensagens que estão incluídas ali de outros personagens, que sinceramente, foda-se, ninguém for assistir por isso. Você vê que as paradas vão mudando pra passar mensagens. São poucos os cenários, eu acho que você vê um filme puro, que só é uma história dele ali e ponto final. Muito poucos filmes assim, muito poucas séries assim. Isso tudo é uma merda, como eu falei mais cedo, é o tipo de coisa que eu odeio. É por isso que quase tudo que sai hoje eu não tenho vontade de assistir, quase tudo que sai hoje pra mim é meio que uma merda. Você vê, vai, filmes de super-heróis são o mainstream hoje, são os principais, eles fazem sucesso, né? Quase todo super-herói hoje é fraco, não tem aquele sentimento heróico que você tinha sempre. Desde que você era criança você viu super-heróis, todos eles eram meio fodas. Tinha os seus dilemas, claro que tinham. Tinha as suas fraquezas, os seus defeitos, mas todos eles tinham aquela mesma sensação de a gente tem que se sacrificar pra salvar todo mundo e tal. E aí você pega os filmes mais recentes aí, especialmente da Marvel aí, né? Até porque os filmes da DC mal tem saído e os que saem são meio zoados. Mas, pegando especificamente os da Marvel, que há uma década atrás eram muito bons, hoje todo herói é meio fraco, todo herói é cheio de papinho, discurso furuado e tal. Mas, enfim, dito tudo isso, agora que já tá contextualizado, eu vou dar um recado aqui. Eu não quero ofender você, mas eu quero mostrar o quão imbecil é o seu pensamento, quão manipulado você tá sendo também por um discurso oposto, de que tudo é woke. Tudo é woke. Não, Fallout é woke aí. Tipo assim, não pode ter uma mina, sei lá, uma mina que é a principal ali. A mina apanhou mais que cachorro, entendeu? Apanhou mais que cachorro é uma má analogia. Ela apanhou mais que mulher de bandido. Quase todas as batalhas dela, ela perdeu, ela foi sedada, ela apanhou. Teve poucos momentos ali que ela... É porque assim, o roteiro da série, ele tem muita sorte, né? Então vai desenrolando e tal. Só pra deixar claro, eu não vou dar spoilers aqui, tá? É mais um negócio genérico. Mas o roteiro vai dando muita sorte pra ela, pro cara da Brotherhood of Steel lá também. Eles têm sorte demais. A ficha de RPG deles, o Lucky tá com 10 lá. Tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Mas, toda vez que tem combate, basicamente, ela apanha pra caralho. O cara, que é um negão também, apanha pra caralho. Os caras têm defeitos. Ela é ingênua demais. O outro é burro demais. E se você for pegar o personagem favorito da maioria que viu aí, todo mundo que eu vi falando que tinha um favorito foi ele. Foi o Ghoul. E o Ghoul, que teoricamente era... Ah, um homem branco, caramba. É totalmente o oposto das mensagens que a cultura woke tenta passar. Você pode falar, ah, mas o Ghoul é um personagem mau. Ele tá sendo retratado como mau. Cara, pra quem for burro, pra quem tem um mínimo de QI, percebe que ele simplesmente se adaptou ao ambiente. Ele já tá vivendo há 200 anos nesse mundo podre. Então ele sabe muito bem como é que ele tem que agir ali no meio. Beleza, faz umas sacanagens com alguns personagens? Faz. Mas ele tá sobrevivendo. É assim que ele chegou até esse ponto, que ele não morreu no meio do caminho. Então assim, ao mesmo tempo que você tem ela sendo extremamente ingênua, o que é uma burrice, você tem ele fazendo o que precisa, o que é um altíssimo nível de inteligência. E você vê o cara dando paulada em todo mundo o tempo todo. Ele ganha todas as batalhas. Ele humilha um monte de gente na porrada, inclusive. Não tem essa história aqui. Em alguns momentos, eu vou dar um micro spoiler aqui. Eu não acho que isso aqui vai mudar nada. Pra quem já viu o terceiro episódio aí, não vai mudar nada pra quem ainda vai assistir, tá? Mas, não, peraí. Se você não assistiu nada, você vai tomar alguns spoilers. Se você já assistiu pelo menos o primeiro episódio, isso aqui é só uma discussão que você iria ver no terceiro, então não faz diferença você ouvir ela mais ou menos agora. Mas enfim, fica quem quiser aí. Fique por sua conta e risco. No terceiro episódio, rola uma discussão lá sobre o que fazer com os invasores, né? Os invasores chegaram, mataram um monte dos nossos companheiros e tal. O que faremos com ele? Aí rola lá um discursinho. Não! A gente tem que ver aqui, porque temos que incluí-los na nossa sociedade. A gente tem que votar democraticamente o que faremos com eles. A gente tem que incluir eles. O que é completamente ridículo, porque os caras são bandidos que foram tentar matar eles e de forma alguma vão se integrar àquele lugar extremamente pacífico ali. Não tem a menor possibilidade disso e você pegar assassinos e incluir ali e dá bom. Então assim, era uma ideia completamente ridícula já. E teve um cara, enquanto eu estava assistindo lá no Discord com o povo lá, teve um cara que comentou, ah, mas isso aí já começou a cultura woke. Começou. Isso é um claro sinal de que o seu cérebro já derreteu, porque era completamente satírico, era completamente... Estava mostrando totalmente ali como esse discurso era retardado, tanto que o único personagem relevante ali no vault foi lá e falou, não, a gente devia matar eles. E obviamente, em seguida foi censurada a opinião dele, todo mundo falando que era errado, todo mundo ficou incomodado dele falar aquilo. O recado é exatamente o outro, entendeu? O recado é exatamente o que o imbecil era esse papinho de, ah, não, esses caras que estavam lá fora e tal, eles eram vítimas, vieram matar a gente só porque eles não tinham um lugar bom pra viver com mais gente aqui no vault e não sei o quê. Esse papinho que não tem nada de verdade, na real. Aí falaram pelo final, por exemplo, cara, que agora você vai ter grandes spoilers da série, tá? Então, se você quiser sair do último episódio, se você quiser sair, eu recomendo talvez aí, porque vai ser um grande spoiler. Você pega no final, ah, não, esses grandes empresários se reunindo aqui pra planejar o final do mundo, isso é muito absurdo, é só o discurso anticapitalismo que tem lá fora e tal. De fato, esse discurso existe pra todo lado mesmo, mas não é o caso aqui porque é a obra original, cara. Você não sabia que Fallout é sobre as empresas lá daquele mundo terem comandado tudo, a Vaultec ter planejado experimentos com os vaults pra poderem usar as pessoas como ratinhos de laboratório pra ver o que aconteceria e tal. Você não conhece nada de Fallout? Você não sabia que isso aconteceu lá? Entendeu? Que as empresas lá eram mega corrompidas lá pra fazer o que queriam. O negócio é o seguinte, eu até acho que esse final foi uma merda, eu acho que ele foi uma estragada boa na série. Ela tava redondinha e essa reunião final lá deu uma estragada. Eu vou falar sobre isso num vídeo específico depois, mas... Deu uma caída boa ali na série, porque meio que estragou... Qual que era o negócio? Ah, cara, eu não vou entrar nisso aqui, mas tipo assim, simplesmente transformou os empresários em completos burros ali no geral, sendo que os motivos originais eram muito mais legais nos jogos, foi meio que mudado ali, os motivos que estavam sendo apresentados até o começo da reunião eram bons, eram melhores. Eu não vou entrar em tudo isso aqui, mas o ponto pra esse vídeo aqui é, isso já rolava em Fallout. Já tinha um negócio lá escrachado de como as empresas lá estavam querendo só ganhar lucro e ponto final, e era isso. Isso tava na série desde sempre. O único negócio ruim que eu acho é que cortou a parte do braço do Estado ali, que também é extremamente corrupto lá em Fallout. Então você tem lá o Enclave lá na frente, que tinha todos os braços enfiados nessa história aí de causar guerra, de manter a guerra, de planejar experimento com o Vault. Então assim, cortaram o braço do Enclave. Pode ser que isso vai vir na segunda temporada? Eu acho muito provável. Você viu uma sombra lá em cima de alguém, que provavelmente vai ser um representante do Enclave. Vai ser alguém extremamente poderoso lá do governo, de alguma forma. Mas, foi cortado. Então é só aquela mensagem de as empresas malvadonas planejaram sozinhas isso aqui. De fato, as empresas são malvadonas lá no Fallout mesmo. E muitas, talvez sejam na vida real também. Não tô falando que são santas. Mas, a mensagem que tá lá é a essência de Fallout, cara. Então assim, quem tá reclamando disso, tem o cérebro derretido. Não leva a mal, mas você é tão manipulado quanto qualquer um também que cai no discurso Hulk. Você também é manipulado, velho. Tudo. Tem uma mina na série? Não, não, não. Então já é lacração. Beleza. Antes de sair a série, você até poderia pensar isso. É provável que seja lacração. Eu tinha pensado isso, pra ser sincero. Ah, mano, vamos começar a estragar a Fallout. Já colocou uma mina ali que vai sair do Vault. Vai sair salvando todo mundo. Vai sair metendo a porrada em todo mundo. Não é o que acontece. Mas não existe um único momento que tenha um discursinho de empoderamento pra ela. De alguém pagando pau pra ela. Igual eu falei, ela apanha toda hora, ela se fode pra caralho. E é isso. É uma protagonista que eu nem acho boa. Ela não tem personalidade, se você for ver. Ela é só uma mina inocente. Ela não tem mais nada acontecendo na vida dela. Ela é só inocente. Não é um personagem bom. Ela talvez seja o pior dos três, porque o cara do Brotherhood of Steel é extremamente burro, mas pelo menos é um personagem verdadeiro. Ela não. Ela é só, sei lá, cagada virada pra lua e meio sem graça. Não tem nada de mais. Agora, daí a falar que isso é lacração, porra, não pode ter personagem feminino, então. Ou então as personagens femininas realmente tem que ficar secundárias, porque se tiver um protagonista já é lacração. Aí vocês estão de sacanagem também. De novo, eu odeio essa merda. Eu odeio a cultura woke. Estraga quase todas as paradas que eu gosto. Mas daí, inclusive jogos, está enfiado até a tampa em jogo por aí. Mas, daí é você ver isso em tudo também? Daí é você ir pro outro lado extremo de, ah não, se tem uma moleca como protagonista já é woke já. Aí também, você também está de sacanagem também, velho. Na moral. Enfim, caras, pra quem ficou até no final aí, comenta o que vocês acharam disso tudo. Eu acho que quem está falando isso é completamente imbecil. Não tem um único argumento bom sobre isso ali na série. Não tem momento que isso aconteça, sinceramente. Mas deixa sua opinião aí. Discorde de mim. Discorde de mim argumentando aí, sem problema. Enfim, caras, era só isso nesse vídeo e até a próxima.